Aí senhores, embaixo do peijosito de volta aqui então, amortecedor, lado direito, coxinha, já tá tudo montado, né, como visto no vídeo passado então, buchas da barra estabilizadora já estão no local também, tá montando aqui o amortecedor do lado esquerdo, mas o semieixo do lado esquerdo que vai ser substituído por completa, tá? Nossa tulipeta, né, nosso conjunto de tulipa e triseta já tá no osso já, então o lado esquerdo vai ser substituído, o lado direito não, tá? Mas tá tranquilo, só que pra tirar a tulipa daqui agora, a gente precisa abrir o bujão da caixa, drenar o óleo porque senão vai fazer uma lambança, e aí a gente instala de volta, né, fica uma maravilha, beleza? É isso aí então, deixa eu virar aqui, que é mais uma oficina mecânica que tá começando, o dia 12 começa aí então, já tá no ar, aproveita, se tu é novo aqui pelo canal, se inscreve, ativa as notificações no sininho, compartilha aí já no Facebook, WhatsApp, redes sociais e deixa o like aí pra nós, que eu te garanto que tu vai gostar do vídeo, tá? Nem sei como é que tá meu rosto aqui, que a mão já tá suja, e também nossas redes sociais aqui no box de informações, nosso Instagram e a fanpage, nos segue lá também, tranquilo? Vamos deitar o óleo desse cara aqui da transmissão, ó, e depois ele recebe um óleo novo, essência de maracujá pra caixa dele, fica um espetáculo. Aqui então por baixo, ó, já montou o pivô, tudo em ordem direitinho, amortecedor, né, tem que limpar os discos, depois acaba sujando um pouco os dedos aí. Aqui o semi-eixo então, completasso, tá, homocinética nova, semi-eixo, retentor da transmissão foi trocado também, o óleo drenou também, vai entrar um óleo novo então, né, pegando reflexo da luz aí. Travar a porca castela aqui depois, ligar sensores de ABS, né, tem os braços da caixa de direção aqui pra ser montado também, bieletas novas, né, tá encaminhando aí, tá legal. Depois, interessante, seria mandar lavar ali, ó, com jato, né, porque aquela graxa de homocinética ali é tinhosa, tá. Mas é isso aí, tá evoluindo, na sequência então só lavo o arrefecimento dele, cadê a nossa etiquetinha? O KYB, ah tá, esse aqui ficou pra dentro aqui, esse aqui dá pra ver, mas esse aqui ficou mais bonito, ó. Ali, ó, que valor, hein. Olha que espetáculo aqui, ó. Barra axial já instalada dos dois lados, torqueada, né, a corfa tá sendo montada, vai com uma abraçadeira de parafuso agora, não tem erro. E aí depois então os terminais de direção novos, né, a gente já pega aqui, ó, tá. Barras Viemar, bieletas Nakata, amortecedores KYB, só que a gente tem de mais top aí no mercado. Óleo da transmissão do Pejosito aqui então, ó, Transmission Gear 9FE. Esse aqui é um 100% sintético, a PIG L4 75W80, tá. Vai descer dois litrinhos dele, um já tá descendo lá. Fecha dois litrinhos aí de essência de maracujá, sente o cheiro aí, ó. Pegou? Parece ter maracujá puro aí dentro dessa garrafa. Muito bem, Pejosito saiu do elevador, né, já anda por conta própria, recebeu óleo de transmissão, tá. Tá, show de bola, tá. Agora então é o detalhe de lavar o arrefecimento dele, né, tem que dar um talento no arrefecimento dele. Tem que reprogramar o corpo de borboleta, né. Bobina nova aqui para o cara funcionar, enfim. E ver se tá tudo em ordem. E aqui então no elevador, nós temos um outro francês, mas agora é um Renault. Um Megane, equipado com motor K4M, né, motor 1.6 de 16 válvulas. 2009, esse aqui é a quilometragem de forma na sequência para vocês. Esse vai substituir os kits de correias e a bomba d'água. Tranquilo? Então tá aí. Vou começar a trabalhar nesse Megane aqui, ó. E logo, logo a gente mostra para vocês aí. E aí, tá no ponto ou não tá no ponto? Daqui a pouco a gente tem a resposta. Aqui pelo nosso Raven 3, ó, nós vamos avaliar agora a injeção eletrônica do nosso Pejosito, tá. Nós temos aqui a temperatura do motor. Neste momento aí 53 graus. Porcentagem de álcool reconhecida tá aí em 25%. A sonda, né, se conta só com sonda pré-catalizador, já funciona, tá. Uma oscilação bacana aí para a nossa sonda. Deixa ele aquecer um pouco mais. E velocidade do ventilador, né, para quando ele disparar ali, que a gente já consegue saber, então, o que que se trata. Eu dei uma volta com ele no primeiro teste e ele se comportou muito bem. Não tem nenhum tipo de ruído na suspensão, que era o que incomodava muito o dono do carro, né, o lado esquerdo, principalmente, suspensão e roda. Não tem mais nada, tá. Bobina da NGK é a U6004. Tá aí. Pantiback 1. Limpa a TBI ali, né, dá um capricho certinho. Corpo. Bacana. Arrefecimento limpo. Entra o reservatório e agitivo novo. Aqui as peças, então, que o dono trouxe para nós, ó. Ele trouxe um kit Contitec. Né, vem correia, tensor, apoio, parafuso e tampões novos, inclusive um selinho ali, ó. Tá. Tá aqui o kit. A bomba d'água Nakata. Confesso que eu achei meio estranha essa caixa da Nakata aqui. A gente nunca pegou uma caixa desse tipo aqui, ó. Tá. A caixa impressa, assim, né, o azul da Nakata é um azul mais brilhoso, normalmente, enfim. Mas tá aqui a bomba d'água, né, prisioneiro, juntinha. Com uma Continental, antiga Gator Back, né, da Goodyear, pro apoio, pra acessórios. E duas polias, tá. Então vamos entrar com esses componentes novos aí. Olha aí, ó. Nosso motor aqui já havia passado por troca da distribuição. Até o pessoal botou os tampões aqui com um monte de silicone, né. Mas tá sincronizado, né. A gente tá utilizando a ferramenta da Raven aqui, o pino mais aí embaixo, que apoia o contrapeso do virabrequim e o relógio comparador ali também, tá. Porque o Daniel tá soltando a bomba d'água, né, que vai substituir. E ele tem um vazamento de óleo em um retentor, tá. O retentor do escape tá sequinho ali, ó. O do comando de admissão já tá merejando, por assim dizer. Tranquilo. Aqui tá lavando o arrefecimento. Tá bacana, perfeitinho. Aqui, nós estamos testando o arrefecimento desse Agile aqui, ó. Que trocou o óleo e todos os filtros. E também lavou o arrefecimento, né. Esse a gente acabou que não filmou, por assim dizer. Mas olha aí, ó. Reservatório novinho, o fio de cabine tá aqui já, então. Ó, o elétrico dele. Primeira ligada com o reservatório. Né, a tampinha nova. Acabou de desligar, perfeito. Bacana, só tem que limpar o reservatório aqui que a mão sujou, né. Ó. É isso aí. Aditivo laranja, então, obedecendo aí a cor padrão. Né, fica bem legal. Bem bacana. Esse aqui, só vai deitar um Perfect Clean no tanque dele aqui, ó. E fecha a conta, então. E boa. Feijãozito também vai receber dois. Aí, ó, que delícia. Né. Vamos lá pegar o cara aqui. Nosso arrefecimento tá lavadinho. Já entrou o reservatório novo. Deixa eu pegar o outro lápis aqui. Já entrou o reservatório novo. O aditivo verde, concentrado. Chão de bola. O Agile também já recebeu a dose dele, né. Uma lata só. E aqui, então, ó. Já tá sangrado. Reservatório, tampinha novo. Já tá sangrado. Já dá pra mandar o filtro de ar ali também na sequência. Deixar ele funcionando agora. E monitorar os parâmetros ali, ver se vai tá tudo com ok. Não vai ter nenhum aquecimento, circulação de água perfeita. Todos aqueles detalhes todos. Olha aqui, ó. Nosso motor, então, em sincronismo. As ferramentas já foram removidas, mas tá aqui, ó. O kit ContiTec que o dono trouxe. Tá instalado, tá? Dentada, apoio, tensor, bomba d'água na cata. Já completamos o sistema com água e fizemos um teste de fuga. Tá perfeito. Não tem vazamento nem na bomba, nem em nenhum outro ponto, tá? Depois, então, a gente limpa aqui a face e entram os selos novos. Porque ele tá com muito silicone nisso aqui. Então entra só o selo direitinho, com vaselina. Fica um espetáculo. A partir daí, então, é só voltar a montar o carro. Fala aí, gurizada. Tranquilo? É a terceira vez que a gente tá tentando gravar a mesma cena já de manhã. Mas tá de boa. Quinta-feira do dia 3 na área. Megane já está fora do elevador. Falta só se certificar que esse carro aqui não vai aquecer agora o motor dele. Porque a gente trocou a bomba d'água, né? Tem que sangrar o sistema de arrefecimento. Porque o dono quer fazer a limpeza em casa, né? Ele tem a ferramenta, o equipamento ali. Então ele quer trabalhar em casa. Colocar o aditivo que ele curte. Perfeito. Então, a gente vai sangrar o sistema todo. Vamos deixar ele funcionando por um período. Analisar a situação, né? Acompanhar pro scanner aí se ele funcionou de boa. Pronto. Tá 100%. Mas eu quero mostrar um detalhe aqui em cima da bancada pra vocês, ó. A respeito das peças que ele trouxe pra nós. Ele trouxe aqui, então, ó. O kit da correia dentada, né? Pontitec. A Poli V1200. E aí ele trouxe duas polias aqui, ó. Que seriam pra Poli V. Mas neste caso aqui, K4M mais novo, ele leva uma polia só, tá? Que seria essa aqui, ó. Uma VKM 32031H SKF, no caso. Aqui ele trouxe a SKF também, então. Essa aqui a gente vai devolver pra ele. Nós colocamos uma nossa. E pronto. A bomba d'água velha dele aqui. Já com uma oxidação por dentro, né? Tranquilo, mas... Tirando uma leve folguinha... Radial, vamos dizer, no eixo dela. Não tem ruído, não tem nada. E olha o estado das paletinhas dela aqui, ó. Perfeito, né? E uma dica aqui pra dona Nakata, ó. Se vai fazer um prisioneirinho. Que vai aqui, do lado contrário, no caso. Que é onde vai ficar o tensor da correia dentada. Faça o prisioneiro no tamanho correto, tá? Não é porque a gente curte a marca aqui, ó. Que a gente não vai largar o feedback negativo, ó. Esse prisioneiro aqui. Vem junto com a bomba Nakata. Dentro da caixa, tá? Ele vai aqui, ó. Aí tu rosqueia ele todo, né? Lógico, até o fim da rosca. Limite aqui, ó. Pronto. Mas aí, o que é que tu vai botar o tensor aqui? Ô, Daniel, pegou o quê? Duas voltas de rosca? Nem isso, né? Então não dá. Falta quase um centímetro de prisioneiro aqui, ó. Ah, então vamos rever aí. Fazer o trocinho direitinho. Que é pra seguir o padrão, né? Fica perfeito. No mais aqui, então, nós fornecemos pra eles. Os dois retentores de comando e a polia. Mas agora, nós temos aqui, ó. Esse G7. E vou dizer, esse Civic aqui tá muito top. Muito top mesmo. O dono mandou lavar, né? Pra trazer o carro pra cá. Mas por dentro, né? Tem uns pegãozinhos para choque e tal. Mas o carro tá muito estimado. Muito bacana mesmo. E ele comprou um monte de peças genuínas pra gente dar um gabarito no carro. Desde a ferição das válvulas, a todos os filtros, óleo de motor, óleo de caixa, arrefecimento. Vai trocar fluido de direção hidráulica, de freio. Vai abrir os tambores traseiro. Vai lavar, lubrificar o que tiver que fazer. Né? Bacana. Lá, um monte de peças. Luz aditivos Honda. Filtro de combustível interno. Velas de ignição. Bacana. Um monte de peça legal. Esse cara aqui é um 2005. Tem pouco mais de 87 mil quilômetros registrados no odômetro. E a manutenção, então, se dá início aqui com ele. Repara aí na lindura aqui do motor, né? Ô, louco. Melhor do que isso. Difícil. Pra um cara de 2005, tá muito conservado. Muito toque mesmo. Tá? Corpo de borboleta, ó lá. Tem umas sujeirinhas. O que importa é essa peça aqui, ó. Que é o que controla a marcha lenta, tá? A gente limpa também, fica tudo perfeito aí. Beleza? Então, tá aqui. Correr dentada era uma preocupação do dono. Dá pra ver que ela tá muito íntegra. Tá bem nova mesmo. Então, show de bola. O Megane tá funcionando, né? Tamo dando uma olhada no doutor I ali. A gente já mata a charada dele na sequência. O Megane Zito aqui já tá top. Tá sereno, cara. Tem que só completar o arrefecimento dele. E depois, então, ele tá pronto pra ir embora. Aqui no nosso estimado Honda, As válvulas do primeiro cilindro já foram aferidas, tá? Banco de admissão, banco de escapamento. Ele tem uma marca aqui, ó. Um upzinho na polia dele ali. É difícil de pegar lá, porque é pouco perceptível na câmera. Mas ele bate exatamente nessa linha reta. Essa estrela, né? É uma estrela, né? Cinco pontas. Ele bate exatamente reto pra cima aqui, ó. Então, seria o PMS exato do motor, né? Perfeito aí pra fase de sincronismo dele. Lembrando que esse motor aqui gira no sentido anti-horário aqui, tá? Então, já fica tranquilo. E a gente regula essas válvulas. A gente poderia se dar o luxo aqui, ó. De, nessa configuração, regular também a admissão do segundo cilindro e o escapamento do terceiro. Tá? Depois dava apenas um giro no virabrequim e afere o contrário, né? A admissão e o escape de quarto, a admissão de terceiro, porque daí o escape dele já estaria ferido. E o escape do segundo, que a admissão já estaria ferida, né? Mas a gente pode também, se for o caso, pegar um relógio comparador e seguir exatamente a ordem de ignição dele. Um, três, quatro, dois, tá? E é o que a gente vai fazer. Fica perfeito. De qualquer maneira, tranquilo. O carro mais chato, né? O motor mais chato que tem pra regulagem de válvulas É o D4D da Renault. Esse depende de um jogo de ângulo específico pra ferição das válvulas. Mas, não é o nosso caso aqui, tá? Os manuais de antigamente eram muito melhores, na minha opinião. Olha aqui, ó. Folga das válvulas, admissão e escape em milímetros. Levando em consideração que o motor esteja frio, né? Dezoito centésimos a vinte e dois na admissão e vinte e três centésimos a vinte e sete no escape. Então, o que a gente vai achar? Aqui a gente vai achar o meio, porque a gente não tem lâmina de dezoito e de vinte e dois, né? Ou vinte e três, vinte e sete. Então, a gente vai manter vinte na admissão, vinte e cinco no escape. Fica o meio exato e fica perfeito, tá? Aqui atrás, o Daniel acabou de arrancar fora o módulo da bomba de combustível, né? Vai substituir o filtro. O filtro dele é um refil, né? Vai dentro do tanque. Ó, o filtro dele tá aqui, ó. Essa peça aqui tá a bomba de combustível, regulador, né? Mas o filtro tá aqui, ó. Olha aí, ó. Bacana. Filtrão, Honda. Qual o código aí dentro? Dezesseis zero dez, S5A932. Vai trocar, vai ficar bem legal. Olha aí, gurizada. Nossas válvulas, então, agora, perfeitamente reguladas. Lâmina de vinte e cinco centésimos, então. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar, né? Olha lá. Vinte e cinco centésimos, então, no escapamento. E a de vinte na admissão, todos eles. Torque de dezesseis newtons nas porcas que travam os aferidores, né? Perfeito. Ele tava passando quase quarenta no escapamento. Trinta e cinco passava folgado, vamos dizer. E a quarenta não entrava, tá? Mas uma trinta e cinco passava folgado. E aqui, vinte e cinco, né? Não chegava uma trinta, mas vinte e cinco passava, né? Então, beleza. O dono tava reclamando de consumo de combustível. Certeza absoluta que vai melhorar. Sem sombra de dúvidas. Tranquilo? Então, a partir daí a gente avança. O módulo da bomba de combustível já tá lá no tanque instalado de volta. Dá pra fechar isso tudo aqui. Não vamos trabalhar nos injetores, né? A gente vai largar uns perfect lá no tanque. Dá pra limpar a borboleta, né? Fecha a tampa de volta, limpa a borboleta. Velas de ignição nova, apesar de que as velas aí não estão ruins aqui, hein? A vela tá correta, né? A ZFR6J11. É a mesma vela que ele trouxe genuína pra nós ali. E vou dizer pra vocês, hein? A vela não tá ruim. Vamos medir bem certinho a abertura aqui entre eletrodos. Se duvidar, não tem necessidade de troca. Tá? Bobininha também ainda tá estimado, né? Tá legal? Na sequência, entra esse resto aí. Aqui então, com a tampa das válvulas já montadas. As velas, nós voltamos com as que estavam no motor. Sem necessidade nenhuma de troca, né? Então, a gente vai subir ele aqui pra trocar o fluido de freio. Drenar o óleo do motor, substituir o filtro. E aí, beleza. Depois, pós-horário do meio-dia, a gente trabalha então o arrefecimento dele, né? Enfim. Tá evoluindo bem a manutenção dele aqui. Drenando o radiador. E drenando o bloco aqui atrás também, ó. Não sei se sem lanterna a gente consegue pegar. Dá pra ver, ó. Bem no centro do vídeo, lá, ó. À esquerda vai o filtro de óleo e à direita tem aquele buraco ali, ó. Tá? É onde drena aí, então, o bloco do motor. Daniel vai largar uma... Deixa eu pegar o punilzinho. Não, não. Daniel vai largar uma vinha lá por cima, lá. Dá pra mostrar pra vocês a água descendo aí. Vou pegar a lanterna também, fica mais fácil. Ó lá. Bem mais nítido agora, né? Exatamente no centro do vídeo aí é onde dá pra drenar o bloco do motor. Tá largando água aí, já? Já. Ele vai enchendo e vem, ó. Tá? Não queremos tomar um banho, né? Mas é isso aí. Vamos enxaguar tudo. Fica perfeito. O freio traseiro do nosso Civic aqui, ó. Na questão de lonas, absurdamente íntegro, tá? Mas este cilindrinho aqui tá com vazamento desse lado aqui, nesse tapapó. Tá? Ele é um tapapó que vira pra dentro, vamos dizer, e serve como retentor do pistonete que tem um de cada lado. Tá? Então, nesse lado aqui ele tá vazando. Aqui tava sequinho. O lado esquerdo lá, não tem vazamento nenhum. Mas aí é aquela regrinha, né? Substitui um lado, substitui o outro, tá? E aí, boa. Sangra o freio, né? Fica perfeito. Aqui já tá limpinho, vai bater um ar comprimido. Vai limpar, vai ficar bem legal. Olha aí, ó. Cilindrinho novo. Tudo lavado. Só lubrificar o que precisa. A rosca, por exemplo, aqui da catraca de frição da folga. O pino do braço articulado aqui do cabo de estacionamento. Né? Show de bola. Cilindrinho controle pros dois lados. Perfeito. Só sangrar depois. Tecendo o óleozito da transmissão aqui, ó. Espetáculo, né? O óleo tá limpinho. Mas lógico, comparado ao novo, né? Aí sim que a gente observa a diferença. Mas tá aí. O acesso pra essa transmissão que é do lado direito do carro, né? Que é o sistema japonês, vamos dizer assim. Ele é um pouco mais chatinho, tá? Pra tu entrar com a chave 10² ali, tu precisa daquela articulação, né? Uma extensãozinha e aí tu consegue chegar. Se for uma chave mais reta é um pouco mais difícil. Aqui a gente consegue observar o número de limalha que tem grudado no bujãozinho, ó. Mas tá de boa. Essa é a função dele, né? Reter essa meleca aqui, ó. Tá? Depois a gente limpa e volta com ele lá. Tem um anelzinho novo pra vedar aqui, ó. O óleo do motor aqui, então, fornecido pelo dono. 1030 já tá descendo. Nosso pentozinho original pronto uso já tá aqui também. A gente já vai tirar o vazinho acumulativo aqui pra dar um grau nele, ó. Se ligar a bateria aqui fica mais fácil. Lava lá. Sangra as rodas aí certinho. Depois só monitora o funcionamento da máquina. Olha que diferença na cor do fluido aqui, né? Essa é uma caldinha de morango, né? Perfeito. Saiu 2,300, quase 2,400. É o que volta. Depois com ele quente, então, a gente bate o nível da transmissão aí, né? Pela vareta. Fica perfeito. Ó, o nosso cara aqui já tá apto a funcionar, tá? Tá sem o filtro ali ainda, né? Tem que terminar de limpar o corpo, enfim. Vou só dar um apoio no funil aqui, ó. E boa. Talvez ele demore um pouquinho pra pegar, mas... Na sequência já funciona. Pode ir, ó. Olha aí, ó. Tem nem ruído, cara, aqui, ó. Escuta alguma coisa aí dentro, Daniel? Nada, né? Sereno. Estão de bola. Vamos monitorar a injeção eletrônica dele, então. A temperatura, principalmente, por causa do fluido aqui, ó. Lembrando que tem que estar com o ar quente acionado lá dentro, né? Quando tiver abertura. E pronto. Terminagem de calcouro de borboleta. A passagem de ar. Ali, ó. Que é onde é aspirado o ar pro controlar a marcha lenta dele. E boa. Tá 100%. O Daniel tá verificando ali atrás se tá bomba de combustível. Parece tudo em ordem. Caixa do filtro de ar dele aqui, ó. Tá tudo estourado, as buchas aqui, ó. Então, um que o outro não vai pegar mais aperto. A gente vai ter que passar uma posição pro dono. Seria interessante ele comprar uma caixinha onde vai o filtro aqui no alvo. Que o excesso de aperto, né? Esse aqui vai preso no plástico, na outra ponta. E o parafusinho, então, depois aqui, ó. Cumpre a função dele, né? Só que o pessoal vacila aí, aperta demais. Ou, às vezes, aí entra com a rosca atravessada. Não tem mais o que fazer. É, Guizada. Vou dizer uma pra vocês aí, ó. Que carrinho top. Esse Rondinho 2005. Tá? O Civic aqui tá assim, ó. Impecável. Ele faz um barulhinho nos freios, né? Que o dono já tinha relatado. Tem um barulhinho nos freios quando freia ali um primeiro assovilzinho. Mas é por causa do desgaste das pastilhas e discos, né? Que ele vai trocar mais na sequência. E aí, então. Fecha a conta, né? Mas o carro anda muito bem. Não tem um barulho, não tem nada. Muito legal mesmo, tá? Muito legal mesmo. Arrefecimento ficou perfeito, mas a gente ainda tem que monitorar o nível do reservatório acumulativo e do radiador, né? Do freio, perfeito. Direção, nem se fala, né? Correios aqui, correio dentado, parece um bom estado também. O sistema de ignição dele tá funcionando perfeito. E pela injeção eletrônica do carro, tá? Aqui a gente não tem nenhum tipo de problemas, tá? Perfeito a ingição eletrônica dele. Não tem avarias. Ó. É isso aí. Por assim dizer, né? Falta aquele ar nos pneus. Água do limpador com detergente já foi. Mas a manutenção dele aqui tá chegando ao fim. É, senhores. E tá aqui o nosso rondinho aí, ó. Ele saiu pro teste de rodagem, voltou, tá perfeito. Tem só que completar os níveis de arrefecimento dele aqui, então. E no mais, impecável, né? Freio excelente. Motor. Injeção eletrônica do carro em si. Tá muito top mesmo. Bacana. E a gente vai encerrar o nosso vídeo, então, com ele aqui, tá? É mais uma oficina mecânica que chega ao fim. E aí, já te inscreveu? Já ativou as notificações no sininho? Já curtiu, compartilhou? Valeu. Obrigado pela consideração. Vídeo terminando. Pra amanhã a gente começa as gravações dos novos de um outro vídeo, né? Outros carros. Mas tá aí. Nosso Civic estimado tá perfeito. Tranquilo? Nossas redes sociais estão no box de informações. Nosso Instagram e nossa fanpage. Segue lá também. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri